Oi Flores, tudo bom? Eu sou Rosa do Criando Arte Crochê, sejam todos bem-vindos ao canal. Quero agradecer a todos os inscritos, a cada um de vocês, muito obrigada pela companhia de todos. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Eu estou postando vídeo aqui toda semana e tirando dúvidas. Flores, então, eu postei o primeiro vídeo dessa base de crochê da bandeja, tá? Eu fiz aqui essa base para a bandeja da mesma medida do MDF. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima no card e vou deixar também no final do vídeo, tá? Para você assistir a primeira parte. Essa é a segunda parte, a gente já subindo as laterais da bandeja, tá bom? Então, eu estou trabalhando com fio de malha. Vi que a nossa base ficou bem certinha, ficou do mesmo tamanho, tá? Eu até... Ai! Coloquei essa medida também no outro vídeo, que deu 25 de largura. E 35 de comprimento, tá? Se você for comprar a base de MDF, nessa medida, nesse tamanho, vai ser... Tá certinho a base de crochê. Por que que eu resolvi fazer a base de crochê? Porque nem sempre a gente encontra essas bases aqui de MDF, tá? Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade. Então, eu resolvi fazer com essa base em crochê. Bom, nós podemos subir a... Estou trabalhando... Vou trabalhar com a agulha número 10. Nós podemos subir a base da nossa bandeja, tanto no ponto baixo, como no ponto baixo centrado. Tá certo? Então, você vai acompanhar lá, que eu finalizei aqui, tá? Então, da mesma forma, como que eu vou continuar? Eu agora vou trabalhar... Deixa eu baixar mais aqui, pra ficar melhor pra vocês acompanharem. A gente vai trabalhar essa trancinha aqui, ó. É onde nós vamos subir a primeira carreira da base. Então, eu venho aqui, ó, por baixo, nessa trancinha, tá vendo? Toda essa carreira, eu vou fazer ponto baixo. Ponto baixo, eu puxo um fio, fico com dois fios na agulha e fecho. Então, cada trancinha dessa aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Essa é a primeira carreira da bandeja. Eu não faço crescimento, é um ponto em cada casa de base, tá? Não tem crescimento nessas laterais. Eu tenho aqui no canal também, é... Ai, perdão. A bandeja com a base em MDF, tá? Eu vou deixar aqui no card. Só vocês clicarem aqui em cima. Ou então, vocês podem ir em vídeos, que lá tem todos os vídeos que eu gravei aqui, o passo a passo no canal, tá? Tem essa bandeja, tem vários cestos, tapetes, outros trabalhos também. Então, é isso, ó. Essa primeira carreira, eu só vou fazendo assim, ó. Um ponto baixo, sempre pegando a trancinha que nós fizemos aqui em cima, ó. Em cada... Um ponto baixo em cada trancinha dessa. Um ponto baixo em cada casa de base. Casa de base, que é a trancinha. Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí com calma. Quando eu estiver chegando aqui no final dessa carreira, aqui, ó, eu volto. Cheguei aqui na primeira lateral, ó. Primeira quina da bandeja. Eu não faço crescimento, tá, gente? Eu faço aqui, continuo fazendo um ponto... Em cada espaço desse aqui, em cada trancinha, tá? Ó, eu não tô pegando aqui embaixo, eu tô pegando essa trancinha aqui em cima que nós fizemos, tá bom? Que o passo a passo tá no outro vídeo. Ó. Continuo fazendo assim. Então, todas as laterais, eu vou fazer dessa forma. Ó, eu não vou crescer, eu vou continuar com um ponto normal. Tá bom? Então, quando estiver aqui no final da carreira, eu retorno. Assiste com calma, pausa, volta o vídeo. Que vocês vão conseguir fazer, tenho certeza absoluta. Tá bom? Vamos lá. Flores. Olha, fiz aqui toda a lateral da... A primeira carreira da bandeja. Tá? Ó. Um ponto baixo em cada casa de base, sem crescimento. Tô chegando aqui no final, ó. Aqui eu vou fazer mais um ponto. E aqui eu vou fazer meu último ponto. Desculpa, gente. É que tá frio, a minha mão tá meia dormente. Ó. Peguei uma agulha mais fina no número 6, que aí a gente puxa. Já ajuda, né? Então, a outra bandeja que eu tenho no canal, que é na base de MDF, eu fiz toda no ponto baixo. Essa aqui eu vou fazer no ponto centrado, tá? Ponto baixo centrado. Tá bom? Então, ela tá assim, ó. Dá uma arrumadinha aqui. Ela vai ficar bem certinha. Então, aqui. Vamos para a segunda carreira já. E ele sempre participando dos vídeos. Ó. Vou subir aqui um fio. Venho aqui em cima, ó. Nesse primeiro ponto que nós fizemos, tá? De trás pra frente. Puxo esse fio pra cá. Ó. Puxei. Agora, o ponto centrado, a gente entra no meio do ponto. Tá? A gente não entra mais aqui nas laterais. Agora é no meio. Eu venho aqui no primeiro ponto, ó. Aqui é o fio que vem do rolo. Ele tá aqui. Então, eu vou entrar aqui nesse ponto, tá? Se vocês tiverem dificuldade pra entrar com a agulha 10, vocês podem estar trabalhando com a 6. Ó. A 6 é muito tranquila. Tá? Ó. Entrei no meio do ponto. Pego esse fio aqui. Que nós fechamos. Ó. Puxei. É meu primeiro ponto da carreira, ó. Fechei. E assim vou iniciar minha segunda carreira. Ó. Aqui é um ponto, tá? É que ele tá bem enterradinho, ó. Eu vou vir aqui no meio dele. Devagar pra não machucar o meu dedo. Ó. Saí aqui do outro lado. Vou puxar ele. Vou dar uma levantada. Pra ficar na mesma altura. E vou fechar. Fiz o meu segundo ponto, ó. É porque esse segundo aqui, ele quase não aparece. Por conta do modo que a gente fecha, tá? Então, aqui é o próximo ponto. Ó. Com a agulha número 6 é bem tranquilo, ó. Levantou, fechou. Eu costumo dar essa levantadinha pro ponto ficar mais solto, tá? Fica melhor também pra gente trabalhar. Subi. Fechei. No meio do ponto. Eu puxo, levanto e fecho. Então, toda essa carreira vai ser assim. Quando tiver aqui, ó. Eu volto. Vamos lá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês que dá pra fazer com a 10 também, tá, gente? É porque, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade pra entrar aqui nessa primeira carreira com a 10. Às vezes, é um pouquinho chato. Mas, também, ó. Você consegue, tá? Ó. Então, você vê o que que é melhor pra você. Se você trabalhar com a 10, o ponto centrado aqui, ou com a agulha 6, tá? Ou com alguma outra agulha com a numeração menor que 10. Mas, dá pra fazer com a 10, tá vendo? Vamos lá. Tô chegando aqui, ó. No cantinho. Continuo fazendo um ponto baixo. Centrado em cada ponto. Cada casa de base, ó. Normal. Um ponto. Pra cada ponto, tá? Não estou crescendo nada. Esse aí, ó. Vem no meio do ponto. Levanta e fecha. Nossa, esse aqui ficou muito levantado. Pera aí. Ficou feio. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Pronto. Se empolgou. Ó. Então, vamos lá. Vou fazer toda a lateral. Quando chegar aqui, eu retorno, porque eu vou mudar a cor, tá? Se você tiver com a cor só, pode continuar normalmente. Tá bom? Eu já volto. Flores. Olha. Fiz toda a lateral. Tá? Com a rosa. Ó. Vou arrumar aqui. Eu sempre empurro assim, ó. Pra ele... Ó. Pra poder ir acertando aqui a base, tá? Ai, perdão. Ele fica bem certinho. Bem retinho. Então, aqui é o último ponto. Eu vou mudar a cor. Se você não for mudar a cor, você pode continuar. Do mesmo jeito, tá? Aqui é o meu último ponto. Sempre lembrando de dar uma levantadinha no fio, pra ele ficar na mesma altura e facilitar, tá bom? Então, eu vou vir aqui em cima. No primeiro ponto, aqui nessa correntinha. De trás pra frente. Pego esse fio aqui. Como eu vou mudar de cor, eu puxo aqui, ó. Pra diminuir. Faço uma corrente e vou cortar. Se você não... Se você for continuar com a mesma cor, só é você puxar e entrar aqui no primeiro ponto, que tá na direção desse fio aqui, tá? Que vem do rolo. Se você for continuar com a mesma correntinha no fio aqui, tá? Se você tá assistindo o vídeo, não é inscrito, aproveita e se inscreve. Se você for continuar com a mesma correntinha no fio aqui, tá? Pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, comentários. E vamos lá. Então. Ficou assim. Está ficando assim. Tá vendo? Eu acho que na base do crochê, eu acho que fica lindo. Olha o detalhe. Fica muito fofo. Então, agora eu vou trabalhar com cinza. Eu tenho as sobrinhas de cinza aqui. Eu venho aqui em qualquer casa, tá? Coloco aqui um pedaço, entro aqui no meio do ponto, ó, puxo, continuo segurando aqui pra já ir arrematando esse fio, faço meu primeiro ponto. E aí, continuo na sequência, tá? Se você quiser fazer no ponto baixo, você também pode fazer no ponto baixo, não tem problema nenhum. Já tô arrematando aqui o fio, ó, pra arrematar ele tem que ficar aqui, pra esse fio vir por baixo, tá? Levanto e fecho. Esse aqui eu vou cortar essa sobrinha. Puxo, levanto e fecho. No meio do ponto, puxo, levanto e fecho. Vocês podem fazer essa bandeja de qualquer cor, viu, gente? Vocês podem fazer pra colocar no cantinho do café, no banheiro, no armário, pra organizar o que vocês quiserem. Pra completar o kit bebê, que também fica muito fofo, né? Pra completar o kit bebê, fica uma gracinha. E assim, continua a sequência, um ponto em cada casa de base. Não faço nenhum crescimento, tá? É ponto sobre ponto. Opa, esse aqui eu tô errado. Ponto sobre ponto. Não precisa de crescimento. Então, no final dessa carreira aqui, ó, cheguei aqui na lateral, no lateral. Não faço crescimento, continuo. Quando chegar aqui no final dessa carreira, eu vou retornar, eita! Pra gente continuar, tá bom? Que aqui eu vou mudar de cor novamente. Vamos lá, então. Pausa o vídeo, volta, assiste de novo, vê com calma. Vai dar certo, vocês vão conseguir fazer, tenho certeza absoluta. Vamos lá. Flores, olha, tô finalizando aqui essa carreira com o cinza. É, eu vou mudar a cor. Eu vou fazer essa bandeja com alça, tá? Se você não quiser alça aqui nas laterais, só é você fazer normal. Continuar carreira por carreira sem alça. Eu vou aproveitar, vou fazer a alça aqui, fica legal, ó. Vem aqui no primeiro, de trás pra frente. Vou mudar a cor. Se você não for mudar a cor, segue a sequência, tá? Se eu não fosse mudar a cor, ó, aqui é o fio que vem do rolo, é esse primeiro ponto aqui, ó. Eu viria pra cá, tá? Mas como eu vou mudar? Como eu vou mudar a cor, eu faço uma corrente aqui, corto o fio, puxo e transpasso ele. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar com fio branco. Esse fio aqui é super fininho, então, olha, é muito fininho, tá vendo? Ó, eu vou trabalhar ele duplo, tá? Eu já desenrolei, aí eu enrolei ele assim, ó, dois fios, porque fica melhor. Então, eu vou vir aqui em qualquer ponto. Ai, 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 ai. Ó, vem aqui em qualquer ponto. Puxo aqui, faço meu primeiro ponto, minha corrente e continuo fazendo um ponto em cada casa de base. Quando chegar aqui na lateral, ó, já tô arrematando outro fio, tá? Aqui. Quando chegar aqui na lateral, eu volto pra gente fazer, começar a fazer a alça, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa alça. Vamos lá. Flores, então, eu cheguei aqui na quina, ó, na lateral do cesto, desse lado aqui, tá? E aqui, ó, eu botei um marcador, um fio de uma outra cor nessa quina aqui, tá? Ficou assim, tá dando pra vocês verem. Essa é a lateral e essa é a lateral. Eu vou contar de fora pra dentro, pra ver aqui a largura que vai ficar a minha alça, tá? Então, eu tenho aqui esse primeiro ponto, ó, depois da quina eu tenho esse aqui. Vamos lá. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis. Tá boa essa medida aqui pra vocês de alça? Pra mim tá bom. Eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, aqui, eu vou colocar o marcador. E aqui também, ó. Pra eu saber que é aqui que eu vou fazer a trança pra poder fazer a alça, tá? Então, eu, como sempre, não tenho marcador. Eu esqueço mesmo de comprar. Então, eu uso fio de uma outra cor. Que também ajuda, né? E muito. Então, eu vou botar aqui e vou botar aqui. Tá certo? E ficou assim, ó. Eu fiquei aqui no meio com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui na lateral, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Certinho, ó. Então, aqui que eu vou fazer a minha alça. Então, vamos lá. Ó. A gente vai fazer do mesmo jeito lá do outro lado. Tá? Então, vem aqui, eu continuo fazendo o ponto centrado, ponto baixo centrado. Ó, cheguei aqui no marcador. Nesse ponto aqui de fora, mas até caiu. Eu vou fazer agora, ó. O marcador tava aqui, tá, gente? Então, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Ó. Seis correntes. Tá? Eu sei que eu tenho que ficar aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis. O marcador tá aqui, eu vou pegar esse aqui de fora, ó. Tá? E vou fazer o ponto centrado. Fiz o ponto centrado. Não posso fazer muito largo, senão ele vai, porque ele vai ceder depois, tá? Então, ó. Tô tirando aqui o marcador. Então, aqui nesse meio, eu fiquei com seis pontos. E continuo fazendo um ponto baixo em cada casa de base. Até chegar lá ao outro lado. Quando chegar lá do outro lado, pra fazer a alça, já posso tirar esse aqui também, eu volto pra gente fazer a outra alça, tá? Da bandeja. Assiste com calma, volta, assiste de novo, pausa pra continuar. Que vai dar certo. Vamos lá, então. Quando estiver lá do outro lado, eu retorno. Então, flores. Olha, cheguei aqui na lateral, tá vendo? Bem na lateral. Vou vir aqui na outra lateral, ó. Bem na lateral. Aqui eu vou colocar um marcador. Se não tiver, é um fiozinho de outra cor, tá? Então, ó. A lateral tá aqui. E a lateral tá aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Aí, eu tenho aqui no meio, quantos? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, eu sei que aqui é onde eu tenho que botar o marcador pra poder fazer a minha alça. Tá? Vamos lá de novo. O mesmo processo que nós fizemos lá do outro lado. É que eu olhando pra campo, o celular fica diferente, sabe? Então, eu tenho que botar a minha vista pra cá. Então, eu venho aqui. Vou tirar daqui, ó. Não precisa cortar outro. Outro fio de bobina. Então, eu tenho aqui, ó. Tá na mesma medida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. De uma outra forma. Ó. Tá vendo? Tá na mesma direção lá da outra alça. Vocês podem até colocar a fita lá, ó. Pra poder ver. Mas tá na mesma direção. Aqui tem seis. Seis pontos de separação. Eu vou iniciar a alça aqui. Antes do marcador. E vou finalizar aqui. Antes. Depois do marcador, tá? Antes e depois. Pera aí, ó. Eu quero fazer com bastante calma pra vocês poderem pegar legal, tá, gente? Eu sei que fica um pouquinho comprido, mas vale a pena. Com o tempo, vocês vão conseguir fazer essas alças só no olhar. Você vai olhar pro outro lado, vai ver a direção, já vai fazer sem precisar contar. Eu já faço. Eu nem faço mais assim, desse jeito. Só tô fazendo assim porque eu tô passando pra vocês. Mas eu, na realidade, nem... Não conto, não. Eu faço de olho mesmo. Até as bolsas, qualquer coisa que eu vou fazer. Ó. Aqui, antes, no marcador. Aqui eu vou... Fazer o ponto. E eu sei que aqui eu tenho que contar seis correntes. Então, eu faço... Um, duas, três... Quatro, cinco, seis. E eu sei que eu tenho que ficar aqui, ó, com seis pontos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu venho aqui, ó, depois do marcador. O início é antes e o fechamento é depois. Opa, pera aí que o fio foi... Ficou errado. Ó. Pronto. Só isso. Tiro o marcador. Já sei que aqui tá certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E continuo fazendo aqui um ponto... Em cada fio de... Ou, em cada fio de base. Em cada casa de base até chegar ao finalzinho lá. Aí eu retorno. Nossa, já tenho, ó. Aqui o último ponto. Se você for continuar com a mesma cor... Continue. Eu vou mudar a cor, tá? Ó, venho aqui no primeiro ponto de... De trás pra frente. Puxa esse aqui. Ó, fechei. Puxar pra poder diminuir. Esse fio é horrível. Nossa, que fio ruim, gente. Pensa. Um fio ruim. Mas pelo menos tá dando pra fazer aqui. Mas é muito ruim ele. Ó. Transpassa aqui o fio. E agora eu vou voltar com o rosa. Vou finalizar com ele. Então eu coloco ele aqui. Deu um tilt na minha garganta. Coloco ele aqui em qualquer casa, tá? Ó. Sempre segurando assim pra poder arrematar. Puxa aqui, ó. Passa o meu primeiro ponto. Sempre arrematando o outro fio. E continuo. Até chegar ali perto da alça. Quando chegar lá perto da alça, eu volto. Pra mostrar como eu vou cobrir essa alça. E pra gente fazer o detalhe da borda da bandeja. Vamos lá. Amores. Cheguei aqui na alça, olha. Aqui eu vou fazer um ponto. E aqui na alça, eu vou fazer assim, ó. Um ponto baixo. Em volta dela, tá? Um. Dois. Três. É bem simples, ó. Puxou, fechou. Quatro. Cinco. Seis. Por que que eu tô contando? Porque eu sei que lá do outro lado, eu vou fazer seis também, tá? Pra não ficar nem a mais, nem a menos. Senão vai ficar torta, tá bom? Se você quiser pegar um papelzinho e anotar. Então dá pra contar aqui, ó. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí daqui, ó. A gente vem pra cá. Pra esse ponto. Continua fazendo ponto centrado. Tá bom? Então, quando chegar lá do outro lado, eu retorno pra gente poder continuar. Tá bom? Vamos lá então, amores. Então, flores. Chegando aqui na outra alça. Ó, faço um ponto aqui. E aqui eu vou fazer o ponto baixo em volta da trancinha. uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis vezes. E aqui eu faço novamente os pontos centrados. Lá no final eu volto pra começar a fazer a finalização, a borda, tá? Ó, vamos lá. Cheguei aqui no final, olha, da carreira. Eu vou dar uma levantadinha aqui. Venho aqui no primeiro ponto, ó. Na primeira correntinha aqui em cima, de trás pra trás. Puxa esse fio. Isso aqui é opcional, tá, gente? Mas eu gosto de fazer porque a borda fica bonita, fica grossa. E dá um detalhe, né? Ó, se eu não fizer, aí se vocês quiserem fazer, ok. Se não, tudo bem, também. Então, eu puxei esse fio aqui, ó. Eu tiro a agulha. Venho aqui no primeiro ponto. Vou puxar mais um pouquinho que ficou apertado. Puxa aqui, ó. Fechei. Ó. Puxei aqui, venho aqui do lado. Pego esse fio novamente, ó. Ai, ficou muito longe, peraí. Não é que não, tá, gente? Desculpa. Ó, o fio tá aqui, ó, do rolo, tá? Então, eu vou vir aqui do lado, tá bom? Em vez de ir pra lá, eu vou vir pra cá. Aí, eu pego esse fio, puxo pra cá e esse fio tá aqui. Então, eu venho aqui do lado, puxo esse e faço uma correntinha. E aí, ó, continuo aqui, ó. Cada espaço desse aqui entre os pontos, eu vou fazer isso. Entrei, puxei, fechei. Entrei, puxei, fechei. Eu gosto de fazer isso em todos os cestos que eu trabalho, que ele fica com a borda grossa, fica firme e fica um detalhe lindo, tá? Eu gosto de fazer também na bandeja, ó. Ele fica grossinho, tá vendo? Dá um suporte melhor pro nosso trabalho. Então, eu vou fazendo isso em toda a borda, quando chegar aqui no final, pra fechar, eu retorno pra gente finalizar e arrumar nossa bandeja e ver como ficou, tá bom? Vamos lá. Só um detalhe, amores. Aqui, olha, na alça, eu continuo fazendo aqui, tá? Faço toda essa borda aqui, ó, da alça, tá bom? Eu esqueci de falar esse pequeno detalhe. Ó, vamos lá. Vai ficando assim. Então, tô chegando aqui, olha, no último ponto, eu vou fazer aqui também, tá? Vou dar uma puxadinha no fio. Vou pegar uma agulha mais fina, aqui essa número 6, nesse primeiro ponto aqui, ó. Eu venho de trás pra frente, com cuidado, é um pouquinho chato, mas a gente consegue. Eu tenho que sair aqui no meio da... Ó, sair no meio do ponto, tá vendo? A minha gata veio me arranhar, vocês acreditam nisso? Ó, vou puxar aqui. Com cuidado, ó, puxei. Dou uma puxadinha aqui pra poder diminuir. Ó, faço uma corrente. Corto um pedaço do fio, não precisa ser muito grande. Puxo, tá? E aqui, eu vou transpassar ele aqui embaixo, ó, da trancinha. Ele vai ficar bem arrematado, não vai dar pra aparecer aqui, ó. Vou arrematar ele aqui todinho. Aqui, aqui, ó. Ó, ele fica bem guardadinho lá. E agora, eu vou arrumar aqui o cesto, ó. Aqui, essa lateral, eu gosto de fazer assim. Vou arrumar ele todinho aqui. Essa bandeja. Se vocês quiserem fazer ela mais baixa, não tem problema nenhum. Tá? Está pronta a nossa cesta, a nossa bandeja, né? Ó, aqui na alça, vocês podem manter a alça assim ou dar uma levantada pra ficar mais em pézinho, tá? Ó, pronto. Então, vamos ver agora o resultado da bandeja. Olha. O que que vocês acham? Gostaram dessa dica? Super. Flores, assim ficou a nossa bandeja, ó. Vou medir aqui, né? Olha. 25 de largura, mesma medida da base lá, tá? Tanto de MDF, quanto da nossa base, mesmo de crochê. E 35 de comprimento, tá? Se vocês quiserem fazer toda no ponto baixo, também pode. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem fazer e me marcar lá no Instagram, arroba criando arte crochê, eu vou repostar o trabalho de vocês, tá? Então, é isso. Eu não gastei o fio todo, mas esse fio aqui, ele é bem grosso, tá, gente? Então, se for um fio mais fino, vai sobrar um pouco mais de fio. Esse aqui sobrou, esse pouquinho aqui, ó. Lógico, do branco e do cinza sobrou mais. Então, eu gastei ali menos de um quilo, tá? Com as três cores, menos de um quilo de fio pra fazer a bandeja com a base no crochê, tá? Olha a borda, ficou toda assim, desse jeito. Amei o resultado. Curte, compartilhe o vídeo. Se você é inscrito, aproveita. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. É de graça e ajuda muito mesmo. Curte bastante esse vídeo pro YouTube e mandar pra mais pessoas. Mais pessoas devem estar querendo fazer essa bandeja com a base no crochê. É isso, então, flores. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Beijos no coração de cada um de vocês. Logo, logo, eu tô de volta. E qualquer dúvida, comentários, tá bom? Beijos, beijos e beijos. Ah, e se você quiser me seguir nas redes sociais. Arroba Criando Arte Crochê, a mesma logo aqui do canal. Tchau!